3 mil casos de infarto foram registrados na Bahia de janeiro a agosto desse ano O infarto é a maior causa de mortes no Brasil Segundo dados do Ministério da Saúde, no ano passado foram cerca de 400 mil casos no país E para diminuir os riscos de infartar, é preciso manter hábitos saudáveis e cuidar bem da saúde Há cerca de 10 anos, um episódio envolvendo a saúde mudou a vida de Gilson Eu comecei a sentir uma ânsia de vômito, uma vontade de vomitar E aí a partir desse momento eu comecei a perceber que de fato eu estava infartando Porque a minha família já tem essa carga genética, então eu já sabia mais ou menos o que podia acontecer O funcionário público tem predisposição genética a doenças cardiovasculares E por muito tempo não cuidou da saúde Ele conta que passou por alguns procedimentos médicos, incluindo a implantação de stents no coração Utilizados para restaurar o fluxo sanguíneo na artéria Acabei fazendo uma cirurgia que se colocou um stent, que é uma molinha que fica dentro do coração Não foi preciso fazer a cirurgia, abrir a parte do tórax, expor o coração, fazer aquele procedimento de ponta safena Segundo o Ministério da Saúde, o infarto agudo do miocárdio é a maior causa de morte no Brasil Estima-se que ocorram cerca de 300 a 400 mil casos de infarto por ano no país E que uma morte acontece em cada 5 a 7 casos O infarto agudo do miocárdio ocorre quando o músculo do coração deixa de receber sangue e nutrientes por obstrução na artéria coronária Que é responsável por sofrer esse óleo Dentro dos principais fatores de risco tem hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo e história familiar O principal sintoma é a dor opressiva na região anterior esquerda do tórax Que pode radiar para o queixo, para a região superior do abdômen, para os membros superiores ou para a região contralateral Para evitar novos problemas de saúde e prolongar o tempo de vida, Gilson aumentou a frequência de exercícios físicos E há dois anos também incluiu uma dieta rígida no dia a dia Voltei para a academia que eu sempre tive, estou voltando a andar de bicicleta, tenho caminhado, mudei também a minha alimentação Em caso de infarto, a prestação de socorro imediata pode salvar uma vida E foi isso que aconteceu com Dona Ivanise há 7 anos, quando ela foi socorrida por uma equipe do SAMU em poucos minutos Eu estava em casa, minha filha também estava presente E aí eu deitei e quando eu assustei eu senti que o quarto estava rodando muito Estava todo rodando, chamei ela, na mesma hora ela veio, me atendeu e solicitou lá o pessoal que veio me atender E aí ela me levou no médico e ele deu 15 dias para poder retornar para fazer o cateterismo Hoje aos 76 anos de idade, a aposentada lembra que os sintomas e as dores foram surgindo dias antes do infarto Comecei a sentir muita tontura, dor de cabeça, uma dor no peito que ela não parava Assim quando eu caminhava, muito cansaço, os pés constantemente inchados Até o dia 23 de agosto de 2023, a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia registrou 2.885 casos de infarto no estado Em todo o ano passado, foram 5.702 casos na Bahia Esse médico cardiologista lembra que a melhor forma de evitar o infarto é a prevenção A prevenção, de longe, é o melhor a ser feito Como controle dos níveis pressóricos, reduzir o nível de colesterol Controlar os níveis glicêmicos e abandonar esse hábito tenebroso que é o tabagismo Por isso, depois que Dona Ivanise mudou a rotina, ela se sente bem mais saudável Hoje eu caminho sem aquele cansaço, sem aquele peso nas pernas Às vezes dá um pouquinho devido à minha idade também Mas graças a Deus, em vista do que foi hoje, eu posso me sentir, posso dizer que eu estou bem